Aqui perdemos tempo em falarmos de amor Hoje eu tirei o meu dia pra falar contigo Senta que eu vou te dizer que eu nunca te digo Porquê que eu tenho tido atritos com o cupido O meu melhor amigo vira um inimigo Esqueceu quem era móvel, fechou com outro bandido Levou o que eu mais amava, fiquei aqui sozinho Quando eu dei por mim já nem estava envolvido Tanto que espaço que hoje eu vivo só comigo Mas tu brincas com o nosso amor Pra que ficar contigo, tu quer me matar Vou me afastar do perigo, procuro outro lar Não quero estar contigo, tu nunca me deste van Procuro um cantinho onde tem alguém pra me amar Sei fã do teu sorriso, outro abraço, outro bar Pra que perdemos tempo em falarmos de amor Se tu já não me amas a mim Já não me amas a mim Tento dar-te tempo, mas não dou-te valor Porque tu já não me amas a mim Já não me amas a mim, ou não me amas assim Oh, se eu pensar no passado Vou ficar preso em algo que não existe Então go Eu sou filho desse pecado Não são rabos que vão vir pra mim pedir Da show Partilho mil como o bro Nasci artista, eu tenho o brilho no que eu sou Sena complica-se, a ficha cai Já nada me atrai Nós tínhamos planos pro Dubai Semana não vai Não percas mais tempo, só põe a vento Que eu tenho outra de amento Fui esperto, tá no meta, espera de mim Até fico contente Se tu me cagas pra sempre e não te lembras mais de mim Pra que perdemos tempo em falarmos de amor? Se tu já não me amas a mim Já não me amas a mim Tento dar-te tempo, mas não dou-te valor Porque tu já não me amas a mim Já não me amas a mim, ou não me amas assim Falarmos de amor Se tu já não me amas a mim Já não me amas a mim Tento dar-te tempo, mas não dou-te valor Porque tu já não me amas a mim Já não me amas a mim, ou não me amas assim É isso que eu não me amas a mim É isso que eu não me amas a mim É isso que eu não me amas a mim Obrigado.